E aí pessoal, bora lá para mais um vídeo? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo pessoal. Hoje a gente vai mostrar um lugar para vocês, bem bacana, bem diferente. A gente já pediu autorização para o dono, ele já autorizou. A gente vai mostrar para vocês o pesqueiro pessoal, o pesqueiro que fica bem no meio da natureza. A gente só não vai dar o zoom para não mostrar muitas pessoas. Agora são quatro e meia da tarde, é daqui para frente que começa a chegar bastante pessoas aqui. E aqui a gente não está pescando, a gente só veio para fazer o vídeo, para a gente estar mostrando para vocês um pouco sobre esse local. Quem canta aqui pessoal, olha lá, lá na frente lá, o cara acabou de pegar uma tilápia lá, que faz a gente vir aqui e mostrar para vocês aqui, é um pouco essa natureza pessoal. Essa natureza no meio do pesqueiro. Bastante árvore nativa. Lá no fundo pessoal, observe que são todas árvores nativas e bem preservadas. O tanque é um tanque bem grandinho, né? Lá pessoal, fica a lanchonete. Aqui ó, um bambuzal, coisa mais linda, com muito verde. Um lugar bem bacana, um lugar de muito verde, bem bonito. Um lugar gostoso da gente vir aqui para a gente divertir um pouco. A gente teve que vir aqui para a cidade hoje e a gente resolveu pedir autorização para o dono. E a gente resolveu vir aqui para a gente mostrar um pouquinho desse pesqueiro aqui. Eu gosto desse lugar, porque é um lugar de muita sombra, muito verde. Gente, em volta desse tanque é tudo árvore pessoal, tudo árvore nativa. Só os coqueiros que foram plantados e lá também é árvore nativa. Então a gente está no meio, no meio das árvores e aqui o rio. Um lugar bem bacana pessoal, um lugar bem gostoso. E é daqui pessoal, daqui para a tarde, que começam as pessoas a chegar para pescar aqui. A pescaria é noturna também, né? É noturna e as pessoas vão a noite inteira aqui. Hoje está bastante calor, é daqui para a tarde que vai começar a ficar bom a pescaria, né? A gente só não vai conversar com as pessoas, porque a gente não quer estar mostrando muito as pessoas. A gente quer mais mostrar e falar do lugar. Está aí pessoal, um belo lugar, uma bela de uma natureza, um lugar muito bacana, um lugar muito gostoso aí, ó. Tudo certinho pessoal, não tem uma sujeira no chão. Os lixos, tudo no lugar certinho. É, tanto para o lado de cá, como para o lado de lá. Bem limpinho, bem arrumado, bem organizado. Uma linda natureza e um lindo lugar para a gente vir aqui. Eu gosto muito de vir aqui, sentar aqui e ficar olhando as pessoas aqui, dando uma pescadinha. Pessoal, mas é isso aí. Não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal. Entra lá, digita Marcos Brunheroto. Aperta em inscreva-se e ative o sininho pessoal. Olha só, um lindo lago no meio da natureza. Olha o beijaflor aí pessoal. Aí ó, quem resolveu aparecer pessoal. Linda a natureza gente. Olha o que coisa linda pessoal. Chegou na hora certa. Pessoal, mas é isso aí. No meio de muito verde, ó. Bem no meio do verde um lago. Para você estar divertindo aí, pescando aí. Matando a vontade. Um grande abraço pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Falou.